Olá minha gente do YouTube, sorria você está em Caraíba, exatamente isso, estamos em Caraíba, a mais linda vila costeira da Costa do Descobrimento. Aqui, relaxar é a palavra-chave. Caraíba é um balneário do litoral sul do município de Porto Seguro, Terra Mata do Brasil, e está situada a 73 quilômetros do aeroporto internacional de Porto Seguro, do extremo sul da Bahia. Do lado norte está Nova Caraíba, povoado com ruas e estabelecimentos normais, como em qualquer outro povoamento do país. Do outro lado, ao sul do rio Caraíba, está o balneário histórico de Caraíba, onde carro não entra e as ruas são de areia. Então, adiante-se, para pôs os pés na areia fina das ruas aconchegantes deste vilarejo surpreendente entre uma península formada pelo rio e o mar. Em grande parte dos destinos litorâneos brasileiros, a grande estrela é o mar, mas aqui em Caraíba, quem atrai mesmo os turistas é o rio. O banho nas refrescantes águas do rio Caraíba agrada os turistas tanto quanto a praia. É a beira-rio, principalmente na Praia da Barra, onde os visitantes passam boa parte do dia curtindo sobre a sombra das cabanas improvisadas e nas clássicas cadeirinhas de madeira. Para aproveitar o rio Caraíba, vale também fazer um passeio de caiaque e de barco, mas o bom mesmo é descer na correnteza com a ajuda de uma boia, ou quem preferir dar um belo mergulho ou sair nadando por aí. Uma vez que atravessou o rio e chegou no balneário de Caraíba, deixe do outro lado do rio toda a preocupação do dia a dia cansativo e entre o mais rápido possível no clima lento e delicioso do vilarejo. Esqueça o movimento das cidades grandes e as buzinas dos cabos. É hora de sentir o vento com cheiro de mar e areia fina sob os pés. Encante-se com as casinhas coloridas, as ruas floridas, o povo acolhedor e adiante-se para curtir o lugar. Já as mulheres, nada de salto alto. Aqui o pé na areia mesmo, ou no mínimo sobre um par de sandálias baixinhas. Caraíba tem um clima especial que não se encontra em nenhum outro lugar. A Praia da Barra tem o seu encanto particular, com a Praia de Rio e Praia de Mar. É nela que está o ponte durante todo o dia em Caraíba. Comidas, bebidas e o famoso artesanato pataxó são encontrados aqui. Neste ponto, é possível dividir a atenção entre o rio e o mar. Até porque é aqui onde se vê com mais força a alta e a baixa da maré, que muda a coloração da água a depender da hora do dia. Para aproveitar o rio Caraíba, vale também fazer um passeio de caiaque ou de barco. O passeio é relaxante e ótimo para um final de tarde. Durante todo o dia, o rio Caraíba é delicioso. Mas ao final da tarde, ele é ainda mais especial. O pôr do sol refletido na água entre os barcos é um dos mais lindos cenários de Caraíba. Apesar da calmaria de vilarejo a beira-mar, Caraíba surpreende com uma noite agitada, especialmente na alta temporada, quando a cidade está repleta de turistas. A noite em Caraíba começa na beira-rio, onde está a maior concentração de restaurantes. Você poderá optar por um jantar tranquilo ou mesas com música ao vivo, como no Bar do Porto e no Beco da Lua. O jantar em Caraíba começa por volta das 20 horas, depois de uma boa soneca após um dia de praia. Se a ideia for aproveitar a balada, o melhor é estender o descanso e sair da cama depois das 22 horas. O agito na madrugada fica por conta do forró, que acontece no forró do Pelé e no forró do Ouriço. As duas casas se revezam na festa e o que podemos garantir é que em Caraíba, a noite ferve mesmo só depois da uma da manhã, quando a música toma conta dos turistas e nativos e o forró não tem mais hora para acabar. Vale ainda ficar de olho nas festas que acontecem na vila. É só bater um bom papo com os habitantes ou com os turistas mais antenados para saber o melhor da noite, para aproveitar até a madrugada. Quando o sol raiar, você já terá um novo banho de mar para recomeçar o dia. Como todo bom destino, Caraíba também tem um excelente passeio de buggy para seus visitantes e o local preserva há mais de 400 anos a sua primeira e única igrejinha de São Sebastião. Caraíba não é para quem busca luxo, mas certamente é para quem procura um dos melhores destinos da Bahia para ser feliz e tirar boas férias de frente para o mar. O lugar é mesmo espetacular e você precisará de apenas alguns minutos de barco na travessia do rio até a vila para se sentir parte deste espetáculo. Caraíba, como bom vilarejo baiano à beira do mar, não decepciona e oferece excelente gastronomia. Os pratos, quase sempre inspirados na culinária regional, são bem temperados e com pimenta na medida certa para esquentar os turistas. A diversidade de restaurantes é grande, especialmente se tratando de um vilarejo tão pequeno e com acesso restrito. Os principais restaurantes de Caraíba estão localizados na rua Beira Rio, onde estão concentradas também as lojinhas, mercados e serviços da vila. Caraíba vem mudando de cara e cada vez mais entra na rota dos viajantes que desejam conhecer as belas praias da Bahia. Com mais de quatro séculos de fundação, Caraíba é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional e com toda esta sua longa história, a energia elétrica, acredite, só chegou aqui em 2007, munida de um audacioso projeto elétrico ambiental subterrâneo executado pelo governo da Bahia. Banhada pelo Oceano Atlântico e pelo rio Caraíba, esta península paradisica está inserida numa reserva indígena pataxó e na diversidade ambiental do Parque Nacional do Monte Pascual, marco da chegada dos portugueses ao Brasil. Com seus mil habitantes, Caraíba agiganta-se para receber seus inúmeros turistas nacionais e estrangeiros que buscam paz, privacidade e beleza. Suas ruas cobertas de areia, sem trânsito automotor, belas praias, casas tradicionais, campes, pousadas aconchegantes e bons restaurantes, atrai pessoas que se integram com a natureza e cada vez mais procuram preservar o meio ambiente. E talvez o acesso por estrada de terra, saindo de trancoso, ajude a preservar essa identidade da Vila de Caraíba. Vila de Caraíba.